Seu voto é a chave para um futuro melhor. Faça a escolha certa. Vote para mudar. Carmen Geralde, 22004. Sou Neto Zambelli, policial civil e sou representante municipal dos deputados Bruno e Carla Zambelli. Vote 2200 com segurança e lealdade. Se você quer uma escola cívico-militar em São Paulo, Tenente Nascimento 22444. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro.